Não, a nossa vitória não vai ser em vão O exército sem fada tá na contenção Sem vida e sem fronteira só o coração Não, a nossa vitória não vai ser em vão O exército sem fada tá na contenção Sem vida e sem fronteira só o coração Se a nossa tropa cai, levanta e segue adiante Do pelotão de frente, pensamento dissonante Achamos calmamente, não paramos um instante Força não armada, o bom senso é o comandante Vamos com paciência e constância na missão Somos da resistência, não cedemos à pressão O sábio combatente traz na mente a munição Somos da resistência e não cedemos Não, a nossa vitória não vai ser em vão O exército sem fada tá na contenção Sem vida e sem fronteira só o coração E-21, E-21, E-21 Não, a nossa vitória não vai ser em vão O exército sem fada tá na contenção Sem vida e sem fronteira só o coração I say love is the key, love is the answer Love is the answer, how no work can't conquer Live the life you love and also love the life to live As the job of the point to live I say patient man, right donkey Rustem, no need no hanky-blanky Sing it and tell them, tell them, tell them, tell them This is just an empty Vamos com paciência e constância na missão Somos da resistência, não cedemos à pressão O sábio combatente traz na mente a munição Somos da resistência e não cedemos Não, a nossa vitória não vai ser em vão O exército sem fada tá na contenção Sem vida e sem fronteira só o coração E-21, E-21, E-21 Não, a nossa vitória não vai ser em vão O exército sem fada tá na contenção Sem vida e sem fronteira só o coração E-21, E-21, E-21 E-21, E-22 E-21, E-21